Eu vou te convidar Para conhecer minha terra em Guiúá Em Guiúá Eu vou te convidar Para conhecer minha terra em Guiúá Manda para, manda para Quando minha palela chegar, vai na minha palela Vai na minha palela, isso Eu vou te convidar Eu vou te convidar Para conhecer minha terra em Guiúá Eu vou te convidar Para onde mais ninguém levante Eu vou te convidar Ele está no telefone Não, ele está no telefone Ele está no telefone Ele está no telefone Ele está no beijo Ele está no telefone Ele está no telefone Então... Taí onde, ali... Terminou, partir, então vai... Tep vai... Virar o rosso... Yes... Espera... Virar o... Pode parar, não tem problema, faz um teu... Aquele teu vestígio... Yes... Vai, base lá, base lá na minha senhinha. Base, yes... Começa lá, na hora como a pose. Isso! Vai, vai, vai!